Vamos lá, mais um vídeo de Sebink, dessa vez agentes extintores, é o primeiro da sequência. Bom, mas o que são extintores? Os extintores são aqueles recipientes metálicos que contêm no seu interior uma coisa chamada agente extintor. E esse extintor, ele é eficaz no combate a princípios de incêndio. Sobre os extintores, a gente tem que saber que eles se dividem em dois tipos de classificação, que são os extintores portáteis e os extintores sobre rodas. No caso dos extintores sobre rodas, eles também são conhecidos como carretas. Isso vai depender do tamanho e da operação que eles vão realizar. Quanto ao grau de proteção que eles oferecem? Certamente, esse grau de proteção de um extinto portátil não vai equivaler ao mesmo grau de proteção oferecido pelas instalações fixas e automáticas. Mas se ele for empregado adequadamente, serão totalmente eficientes em extinguir o fogo em seus momentos iniciais. Mas atenção, o emprego dos extintores portáteis nunca poderá retardar o guarnecimento de recursos de maior vulto. Por quê? Caso o combate com o extintor portátil fracasse, outras providências já estarão em andamento para o combate desse incêndio com recursos maiores que vão permitir ao combate do incêndio antes que ele atinja grandes proporções. Então fica da seguinte maneira, o extinto portátil é eficiente para combater princípios de incêndio. Mas atenção, eles nunca poderão retardar o guarnecimento de recursos de maior vulto. Por quê? Se o extinto não extingue incêndio, já estarão sendo executadas medidas que poderão promover o combate ao incêndio de forma em que ele não atinja grandes proporções. Nós temos muitos tipos de extintores portáteis. Esses agentes extintores são determinados em função da classe de incêndio que se destina ao equipamento. Já o propelente, ele diz respeito ao aspecto prático da sua utilização. Todos esses extintores, tanto os nacionais quanto os importados, eles são obrigatoriamente certificados pelo Sistema Brasileiro de Certificação, é o SBC, conforme os requisitos estabelecidos pelo Inmetro. Mas e quanto ao êxito do emprego desses extintores? Aí vem o mnemônio DIMP, vai depender da distribuição apropriada dos aparelhos, da inspeção periódica da área que se pretende proteger e da manutenção adequada e eficiente, além do pessoal habilitado para o manuseio correto desses equipamentos. Dentro dos extintores, eles possuem uma carga mínima de agente extintor. Essa carga mínima vai receber o nome de unidade extintora, que vai ser especificada na NBR 12.693, a qual vai definir o mínimo de poder de extinção de um extintor em função do risco e da natureza desse fogo. Bom, gente, esse vídeo termina aqui. Próximo vídeo, principais características dos extintores portados.